Música E olha o que nós acabamos de receber aqui no canal, essa caixa da Vega Vega hoje tem o maior portfólio de filtros automotivos no mercado brasileiro Vou fazer parte dos projetos que nós estamos trabalhando aqui Então, filtro de cabine, o filtro de óleo do motor, filtro de ar, o filtro do câmbio automático Como eu comentei, a maior linha de filtros automotivos Os carros fabricados no Brasil e carros importados E agora essa linha nova de filtros para câmbios automáticos Quero agradecer a Vega pelo apoio ao canal, pelo prestígio E agora vocês vão poder acompanhar os projetos em que nós vamos aplicar esses filtros Vega Música Música